Fala, galera! Tô em Cambuinhas, hoje o melhor bairro de Niterói, disparado, em uma rua muito bacana do bairro, uma das melhores, sem sombra de dúvida. Primeiro, só casas imponentes. Segundo, rua sem saída. Terceiro, muito próximo de Colégio Objetivo e muito próximo da praia. A praia tá aqui a 150, 200 metros. E o quarto motivo, o principal, pra mim, é essa pracinha aqui. É um lugar bem agradável. Você pode passear com seus cães, com seus pets. Você pode passear com seus filhos, fazer um piquenique, ou fazer uma caminhada sozinha pra pensar na vida, resolver problemas e começar o dia com o pé direito. Tô trazendo pra vocês esse terreno aqui. Excelente local pra morar. Excelente investimento também. Por quê? Primeiro, é um terreno bem bacana. Ele tem 7,5 de frente. Se você olhar lá, tem a medida dele. Tem 7,5 de frente. Plano mais alto que o nível da rua. E o valor dele, um valor que tá abaixo do valor de mercado. Então, é uma oportunidade que você pode pegar agora. É, Alexandre, eu tô pensando em comprar uma casa em camboinhas. Essas casas moderninhas, com lote fracionado, do tamanho desse lote aqui. Você vai procurar uma casa em torno aí de 2 milhões, 2 milhões e meio. Pode entrar no site da Luiz Imóveis, que é uma imobiliária que só trabalha na região oceânica há 42 anos. Então, praticamente tudo tá com a gente. Vai lá, luizimóveis.com.br e faz a sua pesquisa. Você não vai encontrar nada decente, imóvel decente, bonitinho, arrumadinho, por menos que isso em camboinhas. Comprando esse terreno, 745 mil hoje. É o valor que tá hoje. É o valor que tá hoje.